dois anos e sete meses com o carro parado aí chegou a vez agora de lavar o motor na verdade lavar o carro inteiro né porque a situação que tá fazer uma lavagem eleito começar a trocar óleo filtro e fazer ele funcionar depois de dois anos e sete meses parado olha a situação gente tentar fazer um antes e depois só não sei se ele ajuda ou se atrapalha está sujo muito sujo bora lavar tudo é não tá fácil fazer a limpeza não afinal foram só parado dois anos e sete meses eu tenho esse detergente aqui pra lavar a moto chama detmol dizem que é muito bom fala-se pra diluir dez por um metade dele e a metade de água e bora jogar lá dentro pra ver o que vai dar né ó pelo que eu vi a gente tem um filtro aqui eu vou desmontar pra ver um outro filtro aqui ó isso aqui é um filtro de diesel também que vai lá com a bomba de injetora um desse tem e a cor que tá esse óleo aqui opa dá pra enxergar não virar ele tem óleo preto né o diesel óleo normalmente é preto mas aí bora lá tirar tudo isso aí olha o estado do filtro de óleo mas esse não é nem o pior aqui a gente tinha um filtro de óleo diesel olha a burra que tá no fundo desse filtro é impressionante olha aqui esse aqui é o elemento filtrante que vai dentro desse esse também é filtro de diesel olha que interessante aqui o filtro de ar ó a data que foi trocado 15 do 9 de 2010 13 anos a porca foi um sacrifício para sair do bujão comprei uma nova aliás comprei tudo novo aqui os equipamentos aqui né olha gente tem um dinheirinho aqui nessa troca de óleo viu só tá faltando o filtro de ar que ainda não chegou para fazer toda essa substituição para revisar o carro né e deixar prontinho aí 596.221 quilômetros é o quanto esse carro já rodou eu fiquei curioso ali com o filtro de óleo ser de 13 anos atrás eu falei será que tem a última vez que trocou o óleo não tem gente mas tem aqui ó a última vez que fez a revisão na direção de alinhamento que foi também 2010 esse carro passou por uma grande revisão em 2010 e em 2010 estava com 576 mil 103 ou seja de 2010 até hoje são 13 anos ele rodou 20 mil quilômetros só opa cadê o foco é isso aí rodou 20 mil quilômetros e olha aí o barulhinho ó ó belezinha funcionando o carro parou de funcionar do nada e a culpada foi essa aí ó a válvula selenoide da bomba injetora já comprei outra tá aí bora substituir e também chegou o filtro de ar né da continuidade então na nossa revisão aí hoje é a vez da válvula westgate essa aqui ó conhecida como válvula de alívio da turbina eu vou fazer um teste para ver se ela tá funcionando então eu peguei aqui o meu válvulazinha para cá ela dá vácuo né essa válvula para cá ela dá pressão em amarelo agora ela tá medindo em bar em branco ela tá medindo em psi então o que que eu fiz aqui já peguei o tubo da westgate após a turbina onde vem a pressão né e agora eu vou começar a dar pressão aqui e ver quando se mexe aqui a westgate então vamos lá volta aqui opa começa a dar pressão então agora a gente vai ficar olhando aqui nessa válvula aqui ó tá quer dizer nessa haste né vamos ver quando que ela se mexe opa começou a se mexer começou a se mexer exatamente com um bar vamos continuar dando pressão e ver quando ela para de mexer e foi ainda parou um bar vírgula quatro então vamos lá mais não então é isso agora tá em um bar e meio então agora sim conferido o westgate funcionando e a pressão que ela está trabalhando entre um bar e um bar vírgula quatro que eu acho que é o normal agora a mangueira tá ali na parte da turbina onde tá pressurizado né então a gente vai medir a pressão da turbina né acelerar um pouco tá vamos ver aqui não passou de meio bar vou ver se tem algum furo em mangueira ou no intercooler aqui ó bora investigar não tá bom não ver se eu consigo filmar o que eu acabei de descobrir aqui ó olha lá olha lá e olha isso e pode o tamanho do furo da mangueira e sai da turbina né tá aí no intercooler bora desmontar sem agora sim dá pra ver o tamanho olha isso eu vou cortar ela aqui vou tentar pô só para fazer um teste e ver como é que fica mas vai ter que substituir essa mangueira aí é provável que não não dei para perceber mas até o bagulho mudou ó o melhor vou dar um pouquinho aqui ó vamos dar uma aceleradinha pra ver ele chegou praticamente em um bar eu não vou acelerar mas porque o carro está sem carga né quando você for peso nele então vai funcionar muito bem então Turbina realizada e resolvida Ah, eu preciso falar Acho que não vai nem precisar trocar a mangueira Porque ela era reta aqui Então ela dá uma entortadinha pra cá E deu pra fixar Então aparentemente não vou nem precisar trocar a mangueira Vamos lá, está o barulho lá